Salve, salve galera do canal, tá começando mais um vídeo Que beleza Olha aqui onde é que eu tô, a orla de boa viagem Recife, Pernambuco Vamos voltar aqui a falar sobre pilotagem no trânsito Eu fui estacionar a moça ali, o cara disse, bota aí não que eu guardo o carro aí Vê só Que agitado demais, hoje é domingo Vê só turma, eu tinha falado outra vez sobre, eu tinha feito um vídeo Aí postei pra vocês sobre as faixas turma Qual a faixa indicada aí pra andar Tem uma pessoa que tava com dúvida Qual faixa andar Então, mesmo você Você que anda aí devagar, você que é inicio, não tem muita prática É bom você tá sempre aqui na direita, como eu tô fazendo Mesmo as vias aqui costumam ser bem limitadas, né O carro aqui tá andando a 30km Em situações que você vai precisar ir pra direita Porque Você ir devagar, né, você fica na direita Não vai ter aqueles carros ali pressionando Se você quiser ir pra esquerda Tem casos que dá pra ir Porque o trânsito vai tá bem lento E eu dou Sempre conselho pra vocês permanecer na faixa da direita No caso aqui, ó Tá vazio aqui, dá pra ir, ó Ó, abriu mais uma faixa aqui Pronto, no caso aqui, essa via tem três faixas Se eu fico no meio ou se eu fico na direita? Depende muito, turma Depende muito Nesse caso aqui, eu tô na velocidade da via Nesse caso aqui Como eu tô na velocidade da via Tem uma via Tem uma faixa ali Tem a faixa da esquerda, né Os carros que quiser Tiver apressado Deixa aí lá pra esquerda E você fica ou no meio ou na faixa da direita Como eu disse da outra vez Vai ter faixa, né Lá no canto lá Que geralmente vai ser exclusiva pra ônibus Ou vai ter muito caminhão Então você corra dessa faixa aí Porque Às vezes ônibus estão atrasados Essas coisas estão sempre na correria aí E vão ficar pressionando também pra você ficar andando No meu caso aqui Se tivesse muito fluxo de ônibus aqui Eu permaneceria no meio aqui Porque Na direita eu sei que os ônibus iam estar lá, né Geralmente as paradas de ônibus costumam ser no canto Pelo menos aqui em Pernambuco O lado da porta dos ônibus As paradas sempre são mais do lado direito A não ser quando tem aqueles ônibus tipo BRT Tem porta dos dois lados Aqui os ônibus não costumam ter porta do lado esquerdo e direito Só do lado direito A maioria Então aqui eu ficaria na faixa do meio Tava pra ir tranquilo aqui na faixa do meio Na esquerda não Porque Na esquerda O pessoal Tá sempre apressado e É melhor a gente evitar, né? Deixar de dar passagem pro veículo aí é complicado, né? Aqui ó Se a via fosse de 60 Eu colava aqui um 60 aqui E é tranquilo Melhor ainda se você for lá no canto mesmo Na direita Só que geralmente o canto é sempre esburacado, né? Às vezes é faixa exclusiva Mas se não for Você vai lá pro cantinho Fica lá no seu canto Eu vou aqui de boa na faixa da direita Esse vídeo é bem básico mesmo, né? Tem gente que já sabe isso, né? Mas outras pessoas ficam na dúvida ainda Porque tem medo, né? E também não pilota a moto Não tem costume de pilotar a moto Quer aprender Já quer saber o macete aí E eu peço a você que já deixa o like no vídeo, turma Eu sei que Essas dicas aí valem o like Peço a você que deixa aí o like Vai ajudar bastante Vai ajudar demais aqui Né? E eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo E se você estiver chegando agora Por um acaso O YouTube recomendou esse vídeo pra você E você teve o interesse de clicar Eu peço a você que se inscreva no canal Pois tem muito vídeo sobre dicas aqui De biz aqui no canal Que você pode estar gostando, né? E vai te ajudar bastante Você que está com dúvida aí sobre o pilotário Enfim Posso seguir aqui, turma Na faixa do meio, ó A velocidade da via A via for de 60 Aí eu reduzo, né? Chegar ali vai ter uma faixa exclusiva Eu já caio fora da faixa exclusiva Automaticamente serão duas faixas só pra carro, né? Então eu fico na direita Pra que eu vou ficar na esquerda aqui? Dá pra andar na esquerda aqui? Dá Só que por medida de segurança Pra gente evitar estar atrapalhando os carros aí também Nossa segurança Os carros estão colando atrás Que nem todo mundo anda bem intencionado no trânsito A gente já fica lá no nosso canto, né? A gente que anda devagar E uma escrita falou Eu vi no comentário da escrita Que ela falou Se deve ficar olhando toda hora pro retrovisor E é bom você estar de olho sim no retrovisor Pra você ver como é que está o movimento dos carros Mas o ideal é focar na frente, né, turma? É focar na frente Porque se você ficar também toda hora Toda hora aqui olhando Tirando sua atenção Um olhar fixado aqui no retrovisor Você vai esquecer o que está lá na frente De repente um carro freia na sua frente Eu tenho um carro mais lento E você está muito rápido Aí você vai colidir na traseira do carro, né? Ou qualquer outra coisa que esteja na sua frente Um ônibus Cuidado O retrovisor sim É preciso que você fique observando, né? E eu também não aconselho Trocar o retrovisor Deixa o retrovisor original da moto Tem gente que tem ainda esse costume De trocar o retrovisor da moto Botar o retrovisor que não tem nada a ver com a moto Por questão de estética Eu acho desnecessário Cada um fala o que quer A moto é sua Mas eu praticamente Particularmente eu não troco o retrovisor dessa moto Por nada A não ser se ele quebrar Eu boto outro igual, né? Mas assim Questão de Botar retrovisor que seja menor Ou que não seja da moto Fica difícil Enfim, olha aqui É uma faixa exclusiva de ônibus Isso aqui é exclusivo, né? Precisa nem ser um motorista para saber disso Você não vai para essa faixa Automaticamente fica só duas faixas aqui Eu fico aonde? Na direita com o motor aqui Ah, Fernão, já passou essas dicas Todo mundo sabe disso Sim, mas Nem todo mundo Nem todo mundo tem moto Nem todo mundo pilota a moto Tem vontade de ter moto E não sabe dessas dicas, né? Porque eu vejo aqui direto A turma aqui na esquerda Prendendo os carros Os carros vêm em alta velocidade E fica difícil, né? Essas foram as dicas É só para dizer a vocês aí Para reforçar aquele assunto Do vídeo passado Que eu falei, né? Eu não estava nem na moto Aí agora a gente veio para o trânsito Mostrar na prática como é, né? Então você vem para aqui Para finalizar, ó Fica aqui, ó Deixa as duas Se eu quiser também, ó Deixa as duas faixas livres lá, ó E vou só aqui, ó Quero andar 50, 40 Andar devagarzinho Fica aqui na minha, ó Presta essa dica para você aí Que gosta de andar bem devagar mesmo Se tiver três faixas, ó Pode ficar aqui no cantinho, né? No seu canto E outra coisa para finalizar Saia, não faça isso aqui, ó É o que eu lembro, ó Saia do meio fio Tem gente que anda no meio fio No canto meio fio Porque quer dar passagem para os carros Só basta ele dar um toque no seu guidom Você vai cair na calçada lá Como já ouvi já relatos de pessoas aqui Que caíram de moto Por conta de perder o controle Então você Fique no centro aqui da faixa Agora, geralmente Esses cantos aqui Essas últimas faixas Ela tem óleo No meio Aí você não vai andar em cima do óleo, né? Ou você anda aqui Ou do lado de cá Mas não fica muito na ponta No meio fio não Porque É perigoso, irmão É perigoso você andar em cima do óleo Que cai dos caminhões Geralmente essas últimas faixas tem E se essa última faixa tiver Como eu disse Anda no meio Porque você não está botando sua moto em cima de óleo Dizel aí Escorregar E a queda é certa Certo? Para finalizar Se faltou alguma coisa Vocês complementem abaixo Que eu vou estar lendo E a gente vai estar interagindo juntos E não esquece do like Para fortalecer E até os próximos vídeos Fui! E aí E aí E aí